Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar completamente diferente, eu estou fora daquilo tudo que eu faço que é saúde, é hospital, é clínicas, muitas coisas diferentes. Eu estou no Colégio Agrícola, aqui de Foz do Iguaçu no dia de hoje, e hoje nós vamos falar sobre punk. Você sabe o que é punk? Porque o assunto é bem curioso, é bem interessante e eu tenho certeza que vai agradar a todos. E agora eu vou conversar com Maristela Serafine, diretora do CEMEI, Celeste Sotomaior. Tudo bem contigo, minha querida? Tudo bem. Ai, que mulher bonita. Obrigada. Muito obrigada. Maristela, me chamou muito a atenção quando o Wilson falou para mim a respeito de punk. Eu disse, mas o que é punk? Bom, como você falou, também venho do sítio e sou uma pessoa apaixonada por coisas da roça. É bom, né? Muito bom. E as punks são o quê? São plantas alimentícias não convencionais, que normalmente não se cultiva na nossa horta normal, né? E elas são encontradas em vários locais. A gente, eu hoje como gestora da unidade do CEMEI, Celeste Sotomaior, a gente tem percebido o quê? Que as crianças estão com uma seletividade muito grande na alimentação. E há um tempo atrás nós tivemos uma conversa com o Will que ele nos trouxe essa questão de dizer para nós assim, olha, tem vários tipos de plantas que não são convencionais, que tem um teor nutritivo elevado e a gente pode estar utilizando essas plantas e incluindo na alimentação escolar das crianças para fazê-la com que fique mais rica, né? Até mesmo para ajudar na saúde dessas crianças. Principalmente onde tem a merenda escolar. Dá para enriquecer a alimentação das crianças. É isso mesmo. O intuito do uso das punks no espaço do CEMEI, o plantio, o cultivo, é fazer aulas dinâmicas, atividades dinâmicas, mas o mais importante que tudo é acrescentar na alimentação escolar, fazendo com que essa alimentação fique rica e cheia de nutrientes. Exatamente. E que as crianças levem isso para casa, para os pais, né? Vão dar aula para os pais, com certeza, que a criança presta muita atenção. E o gostoso dos pratos nutritivos é saúde, né, gente? É saúde no seu prato. É lidar com flores, né? Com certeza. Nós temos uma variedade imensa, né, de punks. Então nós temos as flores da capuchinha que são lindas, que deixam o prato todo colorido. Nós temos o hibisco vermelho, que a gente já fez um arroz colorido. O feijão borboleta que deixa o nosso arroz azul, que as crianças chamam de arroz dos Smurfs. Então, assim, várias coisas que são muito legais e que isso também incentiva essa alimentação saudável. O que a gente diz sobre isso? A gente percebe que a família, nesse tempo de correria que eles têm, eles não conseguem fazer uma alimentação muitas vezes adequada. E a punks, ela vem para acrescentar o nutriente. Então ela é fácil de encontrar, é uma planta fácil de colocar na alimentação. E, assim, as crianças lá no CEMEI, elas vão aprender sobre tudo isso. Então o nosso intuito é realmente disseminar essa ideia e mostrar para as famílias que elas têm a possibilidade de fazer essa alimentação ficar rica com coisas muito simples. Exatamente, coisas simples, simples. Às vezes eu fico olhando, assim, nas minhas flores em casa e falo assim, será que essa flor aqui não dá para mim comer? Mas é assim, né, Maricela? A gente tem que saber direitinho se é comestível ou não é comestível. E depois o Wilson, com certeza, ele vai explicar para a gente direitinho a respeito do assunto. Só colocando, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente fala da punks, ela dá em vários lugares, mas a gente também tem que ter todo o cuidado na hora de colher e consumir porque ela tem que estar em um local adequado, ela tem que ser colhida de forma correta. Desde o cultivo, né? Desde o cultivo, né? Elas são riquíssimas, mas elas também têm os devidos cuidados. Exatamente. Algo mais que você queira deixar? Eu acho que agora, agradecer, né? Isso é importantíssimo, essa divulgação desse tema, né? E também levar esse conhecimento para as famílias. Maristela, um prazer te conhecer. Que Deus te abençoe grandemente. Com certeza a gente vai se ver outras vezes. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Eu já estou com o Ilso Fernandes, ele é biólogo, autor do projeto Cultivando Saúde, aqui do Colégio Agrícola. Teve uma pessoa, né? A Fátima Grelma. Ela falou, tá, Mire, você tem que entrevistar, você tem que conversar com o Ilso. Ele tem um projeto maravilhoso. Obrigada, amiga. Valeu, viu? Já estou aqui. Tudo bem contigo, Ilso? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, você é o biólogo. Você que entende das punks. Trabalho com ela há alguns anos. Já? Muito tempo? Já. A gente começou, na verdade, o trabalho em 2014. Depois tivemos um intervalo entre 2016 e 2019. E voltamos novamente. E é já com esse projeto. Esse projeto, ele nasceu, a priori, no Parque das Aves. Se estendeu depois para o 14º Batalhão. Veio para o Colégio Agrícola. E agora também está no CME, Celeste do Estudo Maior. Na verdade, o projeto Cultivando Saúde é uma rede que envolve as instituições, seja do município, seja do estado, e a comunidade no entorno dessas instituições. Wilson, agora, há quanto tempo você, como biólogo, já cuida da panc? Na verdade, sim. Eu consumo ela, particularmente, desde 2012. Eu tenho hora para o Nobles na minha casa, tenho o Tayoba também, tenho o Major Gomes. Isso. Mas, assim, com o projeto, efetivamente, ele nasceu no dia 20 de março de 2020, no dia que a pandemia foi decretada oficial aqui em Foz do Iguaçu. O intuito desse projeto, na verdade, é agregar esses valores, tanto nutricionais e também dos bioativos, que são as defesas que a planta utiliza, para a gente agregar na alimentação nossa. Porque são vegetais que, como eles não foram cultivados ao longo de décadas, séculos e milênios, elas carregam uma característica original, principalmente, de defesa. E esses bioativos, na maioria, são antioxidantes, tão importantes que a gente quase não está se alimentando ultimamente dessas substâncias. Então, por exemplo, nesse período agora que os surtos gripais ou surtos virais estão cada vez mais frequentes, mais extensos também, e com o intervalo entre eles cada vez menor, o nosso imunológico acaba ficando defasado, acaba ficando mais enfraquecido. E essas plantas, com esses antioxidantes, com todos os valores nutricionais, seja minerais, proteínas, vitaminas, agregam, fortalecem o sistema imunológico e aumentam também ele, preparando um pouco para receber esses surtos que não vão parar. Eles começaram com uma certa frequência e agora, todos os anos, com as intempéries climáticas também, esses surtos vão ficar cada vez mais frequentes, já estão mais frequentes e mais longos também. É verdade. Agora, para cultivar a panque, por exemplo, tem todos os cuidados especiais. Não é eu passar por um local e eu ver a flor lá, vou colher as flores, vou levar para casa e fazer uma salada ou coisa parecida. Tem todos os cuidados. Tenho cuidado de identificação. Quando a gente fala assim, eu não gosto de me referir a panque como mato de comer. Não, ele é muito mais... Não, não é. É realmente uma planta muito mais... É muito rica, na verdade, comparado com as plantas tradicionais ou convencionais. São plantas com valor realmente muito mais elevado nutricionalmente e também de bioativos. Mas, assim, para se consumir, ela tem que se conhecer. Pode comer natura? Não pode comer natura? Tem que fazer um refogado? Tem que fazer o que a gente chamava antigamente de branqueamento, que é um choque térmico? Tem que fazer esse processo? A partir do momento que você sabe, conhece a planta, identifica a planta, sabe como utilizar, aí sim, você pode querer utilizar. Na dúvida, nunca consuma. Primeiramente, tem que conhecer o que é que é essa planta. Às vezes você fala assim, a gente confunde muito com relação a taioba e o inhame. E as pessoas, às vezes, podem fazer confusão e acabar se intoxicando. Então, a melhor maneira é, se eu tenho dúvida com relação a essa planta, procura um profissional antes de consumir. Às vezes não é fácil encontrar um profissional para saber das coisas também, né? Eu sei, Thamira, mas é por isso que a gente prefere hoje espalhar essas plantas por essas instituições, seja do município, seja do estado, e começar a fazer uma campanha, um trabalho, junto com os pais, com as crianças, com os pais, com os adultos, enfim, com toda a sociedade. Hoje, a PANC não é só uma referência de questão nutricional, mas também de gastronômica, onde você pode fazer pratos maravilhosos, drinks maravilhosos, sucos maravilhosos com ela, com cores diferentes. Ou seja, você pode agregar o valor nutricional, pode agregar também o valor econômico para esses pratos também. O nosso objetivo, lá na frente, é transformar esse projeto em política pública. Mas lá na frente também, o nosso intuito do Cultivando Saúde é transformar a Foz na capital da PANC, no Brasil. O que a gente consegue fazer a caipirinha? O Rumi chamou a atenção da caipirinha, gente. Eu gosto de uma caipirinha, né? Então, na verdade, sim. Aquela caipirinha que eu mandei a foto para vocês é feita com uma flor de um feijão chamado feijão borboleta, ou o nome científico é Clitoria ternata. Essa flor, na natureza, até o momento, é uma das únicas flores que possui um pigmento azul. Então, para a indústria alimentícia, por exemplo, é um grande desafio que eles querem hoje substituir o pigmento industrializado por um pigmento natural, ou seja, do artificial passar para o natural. Quando você pega a aquarela do amarelo ao vermelho, por exemplo, eu tenho logo aqui, do lado aqui, as capuchinhas. Vou só pegar rapidinho. São lindas, gente, mas são flores bonitas. Olha só, olha que show. Então, assim, da aquarela do amarelo para o vermelho, você consegue encontrar uma gama de plantas que fornecem esses pigmentos para dar essa coloração. No caso do azul da flor do feijão borboleta, não. É uma das únicas plantas que possui esse azul. E esse azul, na verdade, é uma antocianina, é um bioativo, é um antioxidante fantástico para o sistema imunológico. Ou seja, quando a gente fez, eu mandei aquele vídeo para você do arroz dos Smurfs da criançada, de uma forma lúdica, a criançada está comendo e chamando de arroz dos Smurfs. Para nós, aquele é um arroz enriquecido com muito antioxidante. No caso da caipirinha, que ficou rosa, como o feijão borboleta interage com o pH ácido alcalino, quanto mais alcalino for, aquele azul vai para o verde esmeralda. E quanto mais ácido for, ele vai para o rosa. Então, a caipirinha, como ele tem limão, vai jogar para o rosa, porque é mais ácido. Gente, mas é surpreendente, surpreendente. Agora, essas flores aqui, capuchinhas, por exemplo, ela só dá flor ou ela dá algum fruto? Não, na verdade, sim. O que é comestível dessa capuchinha? A folha, o talo, as flores, raízes, sementes. Come tudo. Come tudo. E é uma planta extremamente rústica. Mas o mais importante para nós, de mega importância que a gente quer utilizar as flores é justamente pelos carotenoides que ela tem da visão. A gente chama planta da boa saúde dos olhos. Porque ela possui alguns carotenoides muito específicos para prevenção da degeneração macular, ou seja, catarata. Então, assim, por exemplo, essa amarela, ela tem um carotenoide que nós chamamos de zeaxantina, que hoje a maior fonte de zeaxantina do Brasil está no milho. que tem 12, bom, é um número, eu vou falar para vocês, não se preocupem tanto, mas é 12 microgramas a cada grama. No caso da capuchinha amarela, ela vai ter 60 microgramas, ou seja, 5 vezes mais. E se você consegue desidratar ela na forma de liofilização, ela vai para 20 vezes mais. Então, ou seja, por que a gente está tendo problema de saúde ocular com relação à degeneração macular? Porque a gente está desconhecendo. A gente tem um alimento que é extremamente fácil de cultivar, muito rústico, muito resiliente, muito resistente, que quase não necessita de cuidado no cultivo, porque uma vez que ela germinui e começou a crescer, ela não para mais. Então, ela vai começar a produzir a partir de maio e vai até o final de novembro, produzindo muita e muita flor. Um único pé pode chegar a produzir entre 20 a 25 flores todos os dias, nesse intervalo de maio até dezembro, até o final de novembro. Eu vou para o comercial e eu volto já já. Vamos continuar, vamos falar mais um pouquinho a respeito, então, da punk, que é uma novidade. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Eu tenho o Orapronobis em casa e eu gosto muito de comer todos os dias na salada, eu coloco na galinhada, eu coloco até mesmo a macarronada. O que você tem para falar do Orapronobis? Na verdade, é uma das plantas mais estudadas, uma das PANC, das plantas alimentações não convencionais mais estudadas no momento. Já vem de alguns anos também. Aqui no sul do Brasil, a gente chama ela de uma PANC, mas, por exemplo, em Minas Gerais já é uma hortaliça tradicional, que é muito comum o pessoal encontrar em feiras e mercados também. Com relação ao Orapronobis, a gente tem ela como uma grande fonte de proteína. Mas, uma das coisas mais importantes dela é o ácido fólico, principalmente para as mamães de primeira viagem também, para a gestação. Para as crianças, justamente para a boa formação do tubo neural da criança. Na questão dos idosos, na prevenção de doença neurodegenerativa, que é o caso, por exemplo, do Alzheimer. Então, assim, é uma planta que é muito rica em vitamina A, vitamina C, também dos minerais fósforo, potássio e cálcio, que principalmente são excelentes para os ossos. Muito ferro também, que é excelente para a anemia. E aí, falando do ácido fólico, é uma das plantas mais ricas nesse composto, nesse bioativo. Então, assim, se alimentar de Orapronobis não é uma questão mais de moda, mas sim de necessidade, justamente para fortalecer o histaminológico e principalmente, sim, para as mamães de gestação. Durante todo o período de gestação, você pode utilizar Orapronobis. Quantidade, gente, são sempre cinco folhinhas por dia. Não necessita mais do que isso. Pode ser num suco, pode ser um refogado, pode ser numa salada, pode ser na massa de um pão. O chá dá para fazer? Dá para fazer o chá também. Isso também. Mas o chá daí não desvaloriza ela? Qualquer benefício que você for fazer com a planta, envolvendo temperatura, alguma coisa vai perder. Geralmente, a gente costuma... Também acha que perde. Exato, perde sim. Mas o mais importante é que alguns compostos não se perdem. No caso, por exemplo, dos carotenoides, das antocianinas, a perda é inexpressiva. A gente pode realmente perder um pouco da vitamina C? Pode. Mas em compensação também você tem outros compostos também. E no caso nosso, do nosso país, que ainda sofre de falta de saneamento básico, se você tem Orapronobis na sua casa, não tem saneamento básico, não consome in natura. Sempre faz aquele que as vovós falavam assim, um chuá na frigideira. Dá aquele choque térmico nela ali, dá um refogado nela, mistura no refogado, mistura numa massa, para que passe por um processo de temperatura e assim seja mais seguro de se alimentar com ela. Uma coisa que eu preciso falar contigo também, é que o projeto com as plantas alimentícias não convencionais do Cultivando Saúde, ele não trabalha com planta medicinal. Não. Só mesmo com a comestível. Só mesmo com a comestível. Toda planta alimentícia não convencional tem propriedade medicinal. Então, a gente costuma dizer assim, toda panc é medicinal, mas nem toda medicinal é panc. Só que o nosso trabalho, o foco principal é prevenção. E na prevenção envolve a alimentação. Então, particularmente, a gente não trabalha com planta medicinal. Daí, isso aí já é um outro departamento. É um outro departamento. É um outro departamento. A gente tem as plantas alimentícias não convencionais como alimento. Claro, a gente sabe que elas têm propriedades bioativas que são extremamente importantes na medicina. Só que a gente foca principalmente na alimentação. O que você gostaria de deixar para o pessoal que está acompanhando o nosso programa no dia de hoje? Eu gostaria, sim, de uma reflexão que as pessoas... que o período pós-pandêmico mexeu demais com todo mundo. Não foi só a questão fisiológica, mas a questão psicológica também das pessoas. O organismo, o sistema imunológico baixou demais. Estamos mais suscetíveis. Esses processos virais, esses surtos virais continuarão existindo. A gente sabe disso. Vão ser cada vez mais longos, cada vez mais intensos. E intervalos entre eles cada vez menores. O que a gente pede é começar a repensar na questão da alimentação. Quando a gente fala das plantas limitadas e não convencionais, são plantas extremamente fáceis de cultivo. Não exigem uma manutenção e cultivo como a gente faz com as naturalistas tradicionais. Então são plantas muito fáceis, mas extremamente ricas nutricionalmente falando e de bioativos. E tudo que a gente está precisando nesse momento que vai precisar também são plantas com esse poder nutricional. Não só que são nutricionais, como de bioativo também. E uma coisa muito importante a todos também é que nós estamos vivendo por um processo de intempéries climáticas. Essas plantas têm uma resistência muito grande a essas intempéries climáticas, seja uma longa estiagem ou seja um excesso de chuva. Então essas plantas têm essa resistência. Por isso que cada vez mais essas plantas estão deixando de ser plantas do futuro e sim plantas atuais, plantas do presente, do momento. Eu já estou com o coordenador do curso, Rinaldo Nishimura. E ele é coordenador do curso técnico aqui no Colégio Agrícola. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E como que você vê essas hortaliças, punk, as comestíveis? Não, eu acho fundamental que os alunos tenham acesso a esse conhecimento. porque é um conteúdo que não está na grade curricular. Então eles têm aula de alface, eles têm aula de rúcula, de almeirão, de chicória. Mas tem tantas plantas aqui que são naturais da região, que podem servir de alimento. E por serem da região, são adaptadas. Então você não precisa ficar passando veneno, porque elas são resistentes às pragas. E as plantas estão aqui, a gente tropeça por elas. Mas se a gente não treina o nosso olhar, a gente acaba passando e não dando o devido valor. O senhor recomenda as punks? Eu recomendo. Porque elas, por serem adaptadas, elas são riquíssimas em nutrientes, em vitaminas, em minerais. e elas estão aqui, gratuitamente, às vezes, dentro da casa da pessoa, no jardim, que ela poderia muito bem enriquecer a alimentação da própria família com esse alimento que é, ou é de custo zero, ou um custo muito barato. O que que você já comeu, senhor Rinaldo? O que que você já comeu que você gostou muito? Olha, eu comi, semana passada, até uma professora fez uma salada ali na sala dos professores e ela colocou uma flor, a capuchinha. E, nossa, deu super certo ali no mix de folhas que ela colocou, mais a capuchinha. Mas já comi outras plantas também. Eu recomendo que as pessoas experimentem. É isso aí. É isso que é importante, é comer. Bom, para as suas considerações, eu gostaria de deixar um recadinho. Bom, as portas do Colégio Agrícola aqui em Foz do Gosto estão abertas para quem quiser conhecer o colégio, fica à vontade. Ver as plantas, as panques aqui na nossa horta, as portas estão abertas. Camila de Lima Braga, ela é professora aqui no Colégio Agrícola. Camila, você gosta da panque também? Gosto bastante. Eu sou formada na área de plantas, sou engenheira agrônoma e aqui eu leciono algumas disciplinas voltadas à parte de cultivo de plantas e sempre a gente está mexendo com alguma panque por aí. E os alunos gostam? Os alunos, eles têm curiosidade porque às vezes eles não entendem que a gente fala que tal planta é comestível. Às vezes, para eles, passam despercebidos e eles se tornam curiosos quando a gente tem algum contato assim que mostra, come, eles ficam bem interessados. Os teus alunos aqui de que idade? Eles têm a faixa de 16, 17 anos que são alunos do segundo ano do ensino médio. São bastante curiosos? Sim. Come também? Sim. Eles gostam? Eles gostam, assim, alguns têm um pouquinho de receio. Às vezes, a gente já fez alguma colheita e fizeram alguma coisa de receitas na cozinha do colégio. Sente algum sabor um pouco mais diferente, amargo, né? Às vezes, tem um pouco de receio, mas eles têm curiosidade, na verdade. Agora nós estamos um pouquinho mais pra cima porque nós falamos, o Wilson falou da taioba. E qual é a diferença da taioba com o inhame? Porque ele falou que tem uma taioba que não é venenosa e tem uma taioba que é diferenciada. E aqui eu estou, ó, tem uma fileira aqui de taioba que é lindo, muito bonito mesmo. Aliás, gente, olha, é gostoso de andar por aqui tudo e a gente encontrar tantas novidades, tantos produtos que são comestíveis, que dá pra pôr no bolo, que dá pra pôr no pão. Eu lembro muito bem da batata cará que a minha mãe usava no pão de milho. Wilson, qual é a diferença, então, da taioba com o inhame? Tá, vamos lá, então. Aqui eu estou com uma folha da taioba verdadeira, né? E a diferença principal dela é quando você começa a acompanhar o talo dela, ela vai subindo e quando ela chega na bifurcação, os lóbulos da folha são separados. A questão do inhame, não, essa parte aqui em cima ela é colada. Ela é colada. Ela é colada. Mas tem que prestar bem atenção. Muito atenção. Na verdade, a taioba é uma planta que não se come crua de forma alguma. Ela tem que passar primeiro assim, como a gente faz, prepara a taioba, a gente retira a folha e essas partes onde mostram aqui a nervura, todas essas nervuras elas são retiradas. Só usa a folha mesmo. Só usa a folha mesmo. Então, geralmente, as pessoas precisam rasgar aqui e deixar as nervuras. a nervura destaca e com relação às folhas, a gente joga, faz um processo rápido de branqueamento que você joga na água bem quente e depois joga em cima da água gelada, que é muito comum a gente fazer isso e depois faz o refogado dela. Quando as pessoas falam assim que quer comer um arroz com taioba, não joga a folha da taioba junto com o arroz, de jeito nenhum. Refoga-se a taioba. Quando está no processo de refogado, aí você coloca o arroz. Aí você pode comer seguramente. Porque o que acontece com a taioba é que ela tem muito oxalato de cálcio ou ácido oxálico que sobrecarrega os rins e dá aquela coceira bem forte na garganta também. E pode... Tão forte que é. Tão forte que é. Só que a taioba, é importante frisar, que é uma planta extremamente importante para o intestino. Pela questão da parte de bioativos e de fibras dela. Ela mexe com a microbiota intestinal, enriquece essa microbiota também e faz com que o que você tem no teu intestino evacue e permaneça menos tempo. Isso, a ciência hoje já explica que cientificamente mesmo a taioba é um grande preventivo para câncer de cólon. Então assim, é uma planta que as pessoas mais antigas conhecem com muita facilidade, a gente consome muito ela e o que a gente quer fazer principalmente nas refeições de escolas, de creches também, é agregar ela junto com o feijão. Fica super cremoso, fica super delicioso também e aumenta potencialmente principalmente o valor nutricional dela e da fibra também. Viu só que bacana? A gente conta as novidades. Eu estou aqui com as minhas flores comestíveis, já comi uma e eu comi uma outra planta que é uma salada, chama-se azedinha. Uma delícia, uma delícia. E eu estou com uma aqui que é a tal da peixinho. O que que dá para fazer com essa folha peixinho? Olha, antes a gente chamava ela de pulmonária, né? Pulmonária. Pulmonária. Aí depois inventário de a milanesa, só faz aquele bate-ovoz, né? Trigo. O trigo faz a cobertura dela milanesa e frita ou assa. Melhor assar, é mais saudável, né? É, sim. Pois é. O senhor mexe muito com isso. Qual que é a sua função aqui no Colégio Agrícola? Olha, eu cheguei aqui no colégio, minha convivência desde 1987. Para para pensar o conhecimento desse homem. Eu, eu vim da Amazônia, é? Aí, sem estudo, concluí meus estudos aqui. Entrei aqui em 87 como aluno. Em 95, comecei a trabalhar aqui no colégio. Então, isso até hoje. O Oropronobis, ele tem um espinho muito complicado. Gente, o espinho, quando você se espeta naquilo, você fica dolorido por uma semana, porque é complicado o espinho do Oropronobis. E você está cultivando um Oropronobis sem espinho? Sem espinho. O Iuspo me ofereceu me fornecer umas mudas. Está pitando, é hora do recreio. E a gente vai fazer as mudas para expandir para frente. E esse é o nosso objetivo. Fazer bastante muda, porque esse Oropronobis sem espinho, ele é menos resistente do que o outro. O outro, de espinho, você joga assim já. É verdade. O meu, acho que tem uns 4, 5 metros de altura. Não precisa nem plantar, você joga assim, já pega. Em raiz e tal. E esse não. Agora, me diga uma coisa, você nunca levou um corridão de boi, de vaca aqui? Já, já, já. Esses tempos eu fiquei mais de ano com esse braço aqui, com os de vaca. Muito obrigada pelo seu carinho e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E até a próxima. Até. Caso vocês quiserem ter mais alguma informação também, se de repente algum colégio tiver o interesse de fazer o cultivo com as PANCs também, a gente vai deixar o contato à disposição de vocês também, o nosso telefone, e chamem a gente, vamos fazer uma parceria. É importante isso. Sozinhos a gente não consegue caminhar muito longe, a gente precisa do coletivo e é justamente o que o Colégio Agrícola está fazendo, o que o CME Celeste do Soto Maior está fazendo também. É esse coletivo. Só está sendo possível cultivar essas PANCs e levar para a comunidade porque está havendo esse coletivo. Então, muito obrigado mesmo. Aí vocês acompanharam então o meu bate-papo com o pessoal. Estou com as minhas flores, eu estou com a minha pulmonária aqui, o peixinho, que dá para fazer empanado. Eu gosto muito de chá e eu gosto de saladas diferentes. Eu comi outras saladas, umas folhinhas aqui também que eu amei. Então, vale a pena vocês seguirem as instruções do Wilson. Ele falou bastante a respeito. Então, vale a pena, gente. A qualquer momento, eu volto diretamente do Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu com mais matérias. Eu quero entrevistar alunos que vêm de muito longe e que estão hospedados aqui no colégio. A maioria, eu acho, né? Estaremos passando para vocês tudo isso. É um colégio maravilhoso. E o programa da Tamires vai ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais um programa da Tamires bem informativo. Hoje foi bacana mesmo. Foi do Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. Amei, gente, esse momento. Beijos e abraços. Eu volto a qualquer momento com vocês. Tchau, tchau.